Terminou nesta quinta-feira no Departamento de Cultura de Panorama o curso de Artesanato em Folhas Esqueletizadas. O curso é uma parceria da Prefeitura com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR São Paulo. O curso de quatro dias começou na segunda-feira e atendeu cerca de 20 pessoas. No curso, os alunos aprenderam a confeccionar arranjos de flores, portas-joias e até anjinhos para decorações de Natal. A professora Kátia, responsável pelo curso, falou sobre os benefícios que essa arte pode proporcionar às famílias, no que se refere à renda familiar. Então esse é um incentivo para as pessoas aproveitar a matéria-prima, né, que está em abundância aqui em Panorama, que são as folhas especialmente de mangas, né, e através disso gerar renda para eles. E através disso eles vão estar fazendo vários tipos de trabalhos e aprimorando cada dia mais para ficar melhor e estar vendendo e gerando renda para eles. Regina, o curso para você foi bom? Foi ótimo, maravilhoso. Já sabia fazer esses ornamentos? Nada, aprendi hoje, essa semana, uma semana de aprendizado aqui. E a gente aprendeu a fazer isso, a cidade tinha os anjos, tem muito mais. Está levando, vai levar esse aprendizado para casa, vai enfeitar a casa? Vamos continuar lá em casa agora. A professora explicou sobre a arte de transformar folhas em lindos objetos de decoração. O processo é o seguinte, a gente pega as folhas verdes, escolhas que estão perfeitas, as furadas a gente descarta. Através disso, a gente vai colocar para cozinhar na soda, certo? Depois de cozidas, ela vai passar por um processo onde ela vai ficar tipo uma renda. Feito esse tipo de trabalho, a gente vai estar elaborando alguns materiais que podem ser confeccionados. Como anjo, a gente pode ser usado no Natal, para enfeites, e através disso gera renda para quem está participando do curso. A gente pode fazer caixinhas para fazer de presente, dia das mães, aniversários, como um buquê também. A Maria Lúcia não faz parte dos alunos aqui do curso, mas ficou sabendo do curso, ficou curiosa e agora está participando, não é Maria Lúcia? Mas todos os minutinhos que eu tenho nos dias do curso, eu venho. É gostoso? Muito bom aprender, olha que coisa mais linda que está saindo aqui, e tudo folha de manga, como a professora disse, em abundância na nossa cidade. A Maria Lúcia não faz parte dos alunos aqui do curso, eu venho.